A notícia triste do final de semana esportivo, nós tivemos hoje um acidente que vitimou o paulista Gustavo Sonderman, piloto de 28 anos que estava disputando uma prova da Copa Picape da Stocar, sofreu um acidente ainda no autódromo, acidente na curva do café em São Paulo, ainda no autódromo o médico Dino Altman, que é o médico dos mais conhecidos no automobilismo, inclusive trabalha com o pessoal da Fórmula 1, ele já no autódromo disse que havia uma lesão neurológica importante. Vimos aí, recuperamos a imagem inclusive do Gustavo Sonderman. E depois quando ele chegou no hospital, onde foi atendido no Hospital São Luís, o médico Sebastião de Vasconcelos confirmou que ele tem morte cerebral, uma lesão cerebral irreversível. Ele ainda respira, o coração está batendo, mas muito por causa dos aparelhos, porque ele já não tem mais condição de recuperar os sentidos. Legenda Adriana Zanotto